Aquele velho perrengue de reservar o hotel na hora, né? Porque você não me deixou fazer o roteiro. É. Ah, eu, né? É. Ah, tá. Porque eu sempre vejo tudo. Ah, que susto que eu levei. A gente tá com medo de tudo em volta de um quarto cenário. E aí, galera, bem-vindos a Maluca Inspiradas. Começo de um vlog. Hoje é sexta-feira. São quatro horas da tarde. Daqui a pouquinho a gente já vai estar madrugando pra poder pegar a estrada pra fazer o... The Walking Dead Studio Tour. Sabe quem tá patrocinando esse tour? Não, eles não pagaram pra gente ir. A gente tá pagando mesmo. Mas é oficial da equipe de The Walking Dead, gente. É oficial. Isso tá sendo proporcionado por eles. Eles vão levar a gente a estúdios que a gente não teve acesso. Por quê? Vocês que não viram que a gente já fez vídeos das locações de gravação de The Walking Dead. Tem dois vídeos. Nós já fomos duas vezes pra Senoia, na Georgia. Aqui um pouquinho mais pra Norte dos Estados Unidos. Tem já dois vídeos aqui no canal. Mas dessa vez, a gente vai a lugares que a gente nunca pôde ir porque eram lugares fechados, propriedades privadas, em estúdio. Então nós pagamos. Foi 65 dólares por pessoa esse tour. E aí são duas horinhas a vários lugares muito legais. Então tô preparando minhas rollpitches ali. Pra vocês terem ideia, tá dando previsão de 3 graus. 3, exatamente. Só 3 graus. Então muito casaco, duas calças, toca... E partiu! Que eu não aguento mais ouvir essa playlist dessa pessoa. Meu Deus do céu! Não! 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 Lá, 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 lá. Não! Eu pedi pra parar aqui na West Area porque não tá dando não. Fingiu uma vontade de fazer xixi, de xixi, de xixi, de xixi, de xixi. Porque, pelo amor... Tá escrito aqui, ó. Essa área patrulhada por segurança armada. Mas só uma dica. Não faça igual o Hélio. Nunca deixem a sua esposa ou sua irmã, prima, sozinha de madrugada na beira da estrada. Tá? Nunca vá a um banheiro de beira da estrada sozinha. Por mais que não seja Brasil. Não é bom evitar. Nossa senhora, gente. Eu tô com muito sono. Eu vim... A gente só dormiu 3 horas, pra vocês terem noção. Porque a gente queria sair de madrugada, porque o nosso tour lá de The Walking Dead é às 11. E são 6 horas de estrada. Então a gente acordou 2 e meia. Deitamos 11, sei lá, faz as contas, não sei. Eu tô com muito sono. Eu não tô entendendo isso aqui, gente. São quase 7 horas da manhã. Ainda tá um breu. Em Orlando tá amanhecendo 5 e meia da manhã. Eu tava batendo cabeça de sono. Aí eu virei pra dormir e não consegui. Aí ele agora vai botar gasolina. Quanto tá a gasolina aqui? 2 e 3. 2 e 3. Mais caro do que lá na Flórida? Ana? A gente já tá na Georgia. A gente acabou de atravessar já. Acabamos não, a gente atravessou até uns 40 minutos. Jura? Então acho que eu dormi um pouquinho mais. Quando eu falo que tá difícil. Olha a música. Cara, sério, esse carro é muito alto. Falta uma hora pra chegar e a pessoa tá cansada. Vamos revezar. Dirigir uma horinha até Senoia. A gente já tá na Flórida. Eu tava dirigindo e a gente encontrou a mesma rua que a gente filmou No primeiro vídeo que a gente fez quando veio fazer o tour de The Walking Dead Corre, 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 corre Olha isso É muito caro de The Walking Dead mesmo Vamos tirar uma foto, outra foto Aqui são os estúdios Onde vai ter o tour e onde eles gravam algumas locações A gente não vai poder filmar tudo e fotografar Só algumas áreas que eles vão indicar pra gente Mas por enquanto, vamos ver Aqui é um lugar que desde a primeira vez a gente não conseguiu visitar Porque geralmente, se vocês olharem aqui em volta, são lugares abertos E geralmente quando eles gravam na Georgia, eles gravam assim Em lugares que a gente consegue chegar perto, enfim, filmar nem que seja um pouquinho de longe Áreas públicas, né? É, mas aqui é onde tem Hilltop, é onde tem a igreja do Gabriel, é onde tem a prisão Mas isso daqui é uma propriedade privada, é um estúdio, é uma empresa E tudo isso é filmado aqui dentro A gente nunca conseguiu ver E olha que essa é a terceira vez que a gente veio fazer as filmagens de The Walking Dead As locações de filmagem Mas como tem esse The Walking Dead Studio Tour, que custa 65 dólares por pessoa, duas horas de duraçãozinha só É aqui dentro Então a gente vai ver um monte de coisa que se passa aqui dentro Vai ser muito animal Já me disseram que a gente não pode filmar, não pode tirar foto, enfim, um monte de coisa Só em alguns lugares que eles vão indicar Alguns lugares certos, obviamente que esses lugares certos a gente vai tentar filmar pra caramba Tirar foto pra caramba Mas no final de tudo isso a gente vai parar e vai contar pra vocês como é que foi Se vale a pena, se não vale Porque tudo isso dá pra você comprar online pelo site deles Muito demais A gente tá esperando só a nossa hora pra gente começar o tour O tour acabou, infelizmente, só alguns pontos eles liberaram pra tirar foto Nem filmar Mas pra filmar não podia Mas nós temos tudo aqui, ó Muitas coisas que, como eles fizeram, ela nos falou Muitas coisas meio spoilers da nona temporada Ela também passou Então a gente pode passar tudo pra vocês E nós viemos pra Woodbury Vocês que não assistiram os nossos dois vídeos anteriores aqui Nós viemos já duas vezes fazer as locações filmadas The Walking Dead Isso aqui é Woodbury Ó, ó, ó Descidinha aqui Aqui já é a prisão, não, é Alexandria Mas olha que bonitinha que é a cidade Isso aqui é Senoya Na Georgia Aqui nos Estados Unidos Mas agora nós vamos sentar E vamos contar tudo como foi esse tour Mas a gente vai almoçar Vamos almoçar no restaurante Do ator que faz o Daryl Que a gente adora A gente já veio uma vez e vamos de novo É Norman Reedus É isso aí Aqui o cardápio do restaurante Tem entrada, sopa, salada Tem pizza Tem umas entradinhas, ó E o preço tá sempre no final, tá vendo? Aqui eles tem bastante hambúrguer Pratos principais Vou pedir a batatinha Que vem com carne Eles chamam de fillet steak Essa batatinha aqui é bem boa Carne, queijo Quanto foi mesmo? 12 12 dólares Ai, tá quente Olha a batatinha Essa batatinha é top É muito boa Então, gente Vamos falar um pouquinho Como foi o tour A gente fechou o tour Online Pelo site dele O site oficial É o The Walking Dead Studio Tour Não é? Vai tá aqui não Vou deixar aqui embaixo Na descrição Custou 65 dólares por pessoa Mais taxa A duração é de duas horas O que acontece? Eles levam a gente pro estúdio Que é oficial da AMC Que tá sendo usado ainda Pra filmar só The Walking Dead Por enquanto Então, o que que acontece? Esse é o primeiro tour oficial Que a AMC faz Eles nunca tinham feito antes Aqui na cidade de Senoa Vocês encontram outros tours Mas são todos de empresas Independentes E são só nas áreas abertas Tipo, na rua, né? Do lado de fora Aqui, vocês tão vendo aqui atrás? Aqui Aqui é Alexandria A gente tá de frente Então, a gente tá de costas Pra Alexandria Então, os tours que são na rua Eles só dão a volta, né? Eles contam alguma coisa Mas esse que a gente foi Ele vai dentro do estúdio Porque é da AMC É oficial Então, lá a gente pôde ver Primeiro, o lixão A primeira parada é o lixão O que é muito legal Porque nessa parada Eles deixam a gente tirar foto Como vocês tão vendo aqui A gente tirou foto lá dentro É muito legal Só que eu falei pra ele A sensação que dá É que é muito maior Na série Do que ele realmente é pessoalmente É, então A menina lá A guia explicou Que realmente eles fazem Não tão grandes, né? As coisas não são tão grandes E aí Eles trabalham as câmeras Pra dar a ideia De que é bem maior Do que aparenta Ou computação gráfica, né? Eles complementam Algumas coisas Mas que O que eles realmente Tem ali físico Não é tão grande Realmente quanto parece No que a gente vê na TV É muito, muito, muito legal E ela começou a dar um monte De De Curiosidades E coisinhas Que ela fica sabendo por ali Porque A nossa guia Ela mora dentro de Alexandria Mas é de verdade Não é da série, não Porque tem famílias Que moram aqui de verdade E ela é uma das sete famílias Que moram aqui Então ela fica sabendo De algumas coisinhas assim E sem contar que ela falou Que às vezes Alguns figurantes da série Fazem o tour E aí eles dão algumas Algumas Alguns spoilers Pra ela Ou que eles passaram E tudo mais E lá ela fala Onde eles colocam as câmeras Dentro de uns tubos E tal É bem legal É bem legal É bem legal A segunda parada foi Então a segunda Foi naquela Do barco Que o Rick Eu não lembro Quem tava com ele Não sei se era o Daryl Que tava junto com ele Que eles tentaram Atravessar o lago Pra pegar acho que Mantimentos, né? Soprimentos Tinha um monte de walkers Zumbis Tinha um monte de zumbis boiando Não sei o que E acho que eles caíram no rio O Rick caiu no rio Ou o Daryl Sei lá Então o barco tá lá É um lago que eles construíram E o barco na verdade Já estava dentro da propriedade Em um outro lugar Pelo que ela explicou a gente Mas que eles usaram o barco Pra Pra filmagens Porque o estúdio É de 1980 E alguma coisa Que ela falou É isso É mais antigo E eles só foram comprados Pela MC Nos anos 2000 Por ali E aí eu perguntei pra ela Poxa, mas o lago ainda tá aqui Ainda tava o barco Vocês tão vendo aqui nas fotos Ainda estavam os zumbis lá no lago Eu falei Ué, mas eles vão filmar aqui de novo Pra eles estarem mantendo desse jeito Ela falou Não, não quer dizer que eles vão filmar Quer dizer que eles já usaram E eles vão deixar o lago aí Porque, enfim Qualquer cena que eles precisem de um lago Eles já tem ali dentro do estúdio Eles não precisam caçar Alguma externa pra fazer Ela falou que o barco Ela acredita que eles não usem mais Que essa parte já não volta pra série Mas que o lago Ela falou Dependendo do ângulo É um lago qualquer Eles podem usar pra outras cenas Como já usaram pra algumas outras cenas Isso Depois nós fomos para Hilltop Que foi a hora Que todo mundo no ônibus fez Foi tipo unânime E a gente ficou muito triste Porque ela falou Que a gente não podia filmar Nem tirar foto Nem foto, gente Sejam tão aí na foto A gente juro por Deus A gente foi dentro de Hilltop Sabe o que é aquela casa? Eu tô botando todas as fotos pra vocês aqui Porque é o jeito que eu tô tendo de ilustrar Já que a gente não pôde fazer nada disso Sabe a casa principal O prédio principal E a varandinha Onde fica uma cadeirinha de balanço? O ônibus parou exatamente Em frente àquela varanda Tipo A gente entrou Passou pelo portão Deu a volta pela plantação A gente passou por onde Enforcaram o carinha lá Eu esqueço o nome das pessoas Mas cara É tudo muito perfeito Onde eles mantinham os saviors Lá no cantinho preso É, eles tiraram Muito legal Por que eles não deixaram a gente fotografar Ou filmar nada? Porque ela falou Que pode ser que tem algumas coisas Que já estejam sendo modificadas Pra temporadas futuras Isso É Então tipo assim Pode ser um spoiler É, pode ser algum spoiler Porque por exemplo Quando a gente passou Já não tinha mais aquela área Onde os saviors ficaram Os salvadores ficaram presos Que a Meg mandou prender É, ali era só uma cerquinha de madeira Pequena, baixinha É, então eles tiraram tudo Então por que? Porque a temporada já passou Dessa época Os salvadores já perderam Então não tem mais isso Então eles já trocaram E botaram outras coisas No mesmo lugar Mas olha Foi a parte mais legal do tour Pra mim Foi essa Em Hilltop A gente viu também Onde estão as covas Das pessoas que morreram E dá pra ver assim Entre dois blocos Dois containers que tem lá Ela apontou também lá Tem umas pedrinhas E é onde todo mundo Tá enterrado, né As pessoas que morreram Que eles recuperaram o corpo Claro Estão enterradas lá O Glenn, né Todo mundo tá enterrado lá A próxima cena Você que ainda não assistiu A série inteira Cuidado Pare de assistir agora E pule o vídeo Porque vai ter spoilers Essa próxima locação Que o ônibus parou Ele parou Exatamente em frente Aonde o Negan Matou o Glenn Matou mais quem O Abraham Eu acho que foi o Abraham Matou o Glenn O Abraham E ia matar o Rick Mas aí acabou Não fazendo isso E aí o mais engraçado É que lá Exatamente Estava olhando pra frente A gente não pôde sair Do ônibus nessa cena Tinha umas estacas Assim Exatamente As duas estacas Era onde o Abraham E o Glenn morreram Não E o lugar Você olha e fala Cara Que legal Foi aqui que foi gravado E aí o mais engraçado Só gente De gringo No ônibus Todos eles eram americanos Todos Todos E aí Aí eu falei Ai que legal Eu adoro o Negan Ela olhou pra mim Todo mundo no ônibus Eu acho que parou na hora Não Fez um Não foi? Fez um Aí eu falei Eu gosto do Negan Mentira Como assim? Aí uma mulher Que tava na minha frente Olhou pra ela e falou Cuidado com o Ellen Aí eu ia falar Que eu não gosto do Rick Mas eu achei que não era apropriado Deixei pra lá Então deixa pra lá Depois dali Saímos da cena Do Negan E aí fomos pra Oceanside Onde tem aquela comunidade das mulheres Que perderam os maridos pros salvadores Que é perto da praia Que é perto da praia Que na verdade não é perto da praia É aqui É dentro do estúdio deles O mais legal é que esse Ela parou o ônibus E a gente pôde descer do ônibus E entrar inteiramente A gente obviamente não entrou em nenhuma cabin Nenhuma daquelas cabinezinhas lá Mas a gente passou no meio delas Muito legal Passamos onde tinham as armas Que depois o pessoal do Rick pegou as armas Nós vimos a piscina Que virou o jardim deles Nós vimos as numerações das cabines Na porta E a gente não pôde filmar e tirar foto E ela mostrou por quê Porque ela falou que umas semanas atrás Eles começaram uma construção nos fundos Que ela não faz ideia o que é E a cabine principal Eles fizeram uma pontezinha ligando A uma cabine do lado Que também não existia semanas atrás Né? As semanas atrás agora Então eles estão trabalhando Então alguma coisa vai acontecer em Oceanside Então é um pequeno spoiler Que eles devem voltar a filmar lá Alguma coisa E por isso não deixaram a gente fotografar Ela não faz ideia o que é também Porque muita coisa é top secret Ninguém fica sabendo nem eles Mas ela falou que por isso eles não deixam filmar Nem tirar foto E aí depois saímos Passamos Fomos direto pro santuário E a gente entrou pelo mesmo lugar Que o Daryl e a Carol Foram com o caminhão Que eles depois invadiram Jogaram o caminhão dentro do prédio E a gente inclusive viu esse caminhão Logo na entrada que a gente passa tem E aí passamos bem pertinho Ela deu a volta Onde teve o confronto O tiroteio que teve lá Quando o Rick tentou invadir Onde o Eugene e o Negan aparecem Sabe? É, na sacadinha Onde tem a escada assim De um lado e do outro Toda cena que eles precisam sair Eles saem por ali E aí a gente viu Agora o mais legal Isso é só pra quem visitou Que vai saber O prédio verdadeiro aqui Só tem dois andares É um estúdio E eles fizeram a frente Como se fosse O restante do prédio pra cima É computação gráfica Não existe aqui É, eles usam Ela falou que eles tentam usar O mínimo possível Mas o prédio são só dois andares E por trás é o estúdio E tudo que se passa dentro É dentro do estúdio mesmo Isso Eles montaram dentro Como se fosse mesmo o santuário E aí pra finalizar o tour Ela trouxe a gente Aqui pra Alexandria Que é a única locação Que esse tour faz Que é fora do estúdio E é muito legal Porque ela mora aqui Então no meio do tour Era muito legal Ela dando tchauzinha assim Na janela Era o pai e o primo O sobrinho Não sei Muito legal E o mais incrível A casa dela Onde ela mora Mora Em frente A casa do Rick e da Carol Exatamente Dentro de Alexandria Juro por Deus É só atravessar Ela tá na casa deles E o mais legal São casas de verdade Só que elas estão vazias Só moram sete famílias ali Mas tem muitas outras casas Mas todas são de verdade As casas eles usam Então a gente passou em frente A enfermaria Ela falou que dentro É realmente como tá na série Que eles usam Porque as casas são prontas As casas são de verdade Imobiliadas com tudo Então não é cenográfica Eles usam o mesmo interior Das casas E aí ela mostrou O número 97 era da Carol 101 era do Rick E aí depois o outro era do Daryl E não sei o que E ela mora exatamente de frente E exatamente em frente A casa dela É onde teve Uma das melhores cenas Que foi a da mesa de sinuca Que eles estão jogando sinuca O Negan chega pra recolher o material Eu lembro que ele mata um Dá um tiro em um E depois ele Alguém fere ele Com Ah foi a Acho que a Tara Ela tava com uma arma aqui Ela deu um tiro Mas pegou de raspão no Negan E não E aí ele levou Se não me engano Foi levou o call com isso Não Ele levou alguém Quem assistiu os nossos Dois vídeos anteriores Aqui que a gente fez Em The Walking Dead A gente falou já Que tinham sete famílias Morando aqui dentro De Alexandria de verdade E que eles conviviam Com as gravações da série E tal As gravações acontecem Entre março e novembro Que ela falou Tanto que esse tour Vai acontecer até março Chega março Eles param pras gravações E voltam só depois Mas O que é muito legal É que essa informação Não tinha A gente Provavelmente a gente só teve Porque ela mora aqui Ela falou que não compra-se mais casa Quer dizer Não comprava mais casa Até um tempo atrás Aqui dentro Por quê? Todo mundo que mora aqui Comprou a casa Antes da série ser filmada E quando eles assinaram o contrato O contrato era residencial E comercial Isto é Eles sabiam que eles poderiam usar Para qualquer tipo de filmagem Mas nenhum morador Fazia ideia do que era Tanto que ela falou Que teve uma hora Que ela estava do lado de fora Com o pai Chegou uma carta É, ela contou essa história Não, não Chegou uma suburban preta Uma SUV preta E aí parou na frente da casa Chamou ele Ele entrou no carro Aí assinou uns documentos Ele saiu Ela perguntou Mas o que houve? Ele falou Não posso falar É confidencial E ele não falou para ela Sim, não pode falar E aí tempos depois Ele falou para ela Que é porque eles iam começar A filmar The Walking Dead E ele tinha que assinar O acordo concordando Só que ele não podia falar Para mais ninguém Porque ela Naquele momento Ela não morava De verdade na casa Ela ficava passando Enfim Ela falou que ela viajou Ela morava um tempo com os pais É, muito tempo E aí Então por isso Que muitas famílias Ainda moram aqui Porque na verdade Eles concordaram Desde o começo Que eles poderiam usar O condomínio Para gravação Ou para qualquer fim comercial E eu perguntei para ela Mas como é que você faz Quando está tendo filmagem Você precisa entrar E sair de casa Tipo Você precisa ir no shopping Você precisa ir no mercado Né, trabalhar Ela falou Então Os takes geralmente Duram 15 minutos 30 minutos Quando é muito longo É uma hora Mas para toda hora Então dá tempo De sobra Para a gente entrar E sair numa boa E eu falei Mas você não pode tirar foto Você não pode fazer nada Ela, não A gente realmente Tem que assinar um termo De que a gente não pode tirar foto Não pode divulgar nada E tal Ela falou E eu assisto Minha família assiste Então a gente meio que Quer colaborar Para o negócio dar certo Então a gente não interrompe Não vai nada Gente, foi muito legal Não, e a gente estava Num ônibus Aí está um tiozinho Passeando com um cachorro Você imagina Ah, então tá Sábado à tarde Eu vou passear com o meu cachorro Em Alexandria O que? Como? Então, ó gente Se vocês curtiram Cara, vale a pena Olha, a gente veio num sábado A gente vai embora amanhã já Então Se você está em Orlando São 6 horas de carro Super vale a pena Se você é muito fã 6 horas um pouquinho E eu Sinceramente Eu acho que vocês Poderiam tirar o domingo Para passar aqui em Woodbury E fazer as outras locações Que a gente tem roteiro Lá no nosso site A gente tem nosso roteiro De graça Inteiro em endereço E se você quiser esticar Mais uns dois dias Dá para fazer Stranger Things Junto Que é basicamente tudo Bem pertinho Já vai logo Dois É uma só A gente tem uma playlist Só de locações De filmagem de série Aqui no nosso canal do Youtube É só você procurar A abinha Playlist E também no nosso site Na nossa aba Roteiros Tem lá o roteiro De todas as viagens Que a gente faz da vida De graça Incluindo o tour De Stranger Things E o tour De The Walking Dead Endereço a endereço Então é só pegar E vir Seja feliz É isso aí A gente está congelando Já estou todo vermelho Porque estão 7 graus E está ventando Tanto que o celular está trepidando Porque ele está amarrado Numa árvore Depois a gente vai fazer um make-off Vai mostrar isso aí Como é que está funcionando Mas é isso Então é isso gente Se vocês gostaram muito Curte Que a gente pode fazer Um monte de vídeo assim Peçam Qual série vocês gostariam Que a gente procurasse endereços Para poder filmar também A gente se amarra nisso E a gente é muito Muito, muito, muito Viciado em série Então deixa aqui nos comentários Ela falou Que a Georgia Já passou Em número de produções A Califórnia no ano passado Verdade Então É tudo pertinho Tem muitas séries Que a gente pode fazer locações Então deixa aqui nos comentários Qual vocês gostariam de ver Então é isso gente Curte aqui Se inscreve no canal Você vai perder Notificação de vídeos novos Dá o like também Não esquece Até o próximo vídeo Beijo Tá batendo agora o vento Tá batendo agora o vento Que estranho Tchau